Me chamo Raimundo Nonato, eu queria tirar uma dúvida, porque eu trabalhava numa empresa e aí meu F-Test corretido, e aí ele disseram pra mim que só podia tirar quando eu entrasse pra outra empresa. Pronto, a dúvida é que eu queria saber se o procedimento da empresa está certo e se quando é que eu vou tirar esse dinheiro, realmente. Olá Raimundo Nonato, importante sua pergunta, é pontual. Com relação a essa pergunta, eu já respondo de forma objetiva. Não, o empregador, o patrão que lhe deu essa informação, ele está equivocado porque não existe lei, não existe nenhuma regra que condicione o saque do FGTS pelo trabalhador ao fato dele ter que arranjar um novo emprego. O FGTS a gente sabe que é uma espécie de uma poupança forçada que o empregador faz para o trabalhador, onde mensalmente o empregador recolhe, deposita na conta vinculada do FGTS do trabalhador o equivalente a 8% do salário que ele foi contratado para trabalhar. E quando o patrão, o empregador dispensa esse trabalhador sem justa causa, o trabalhador tem o direito de sacar esse FGTS de todo o período que foi depositado. Não tem nenhuma condicionante dele só sacar o FGTS se ele conseguir um novo emprego. Música